E aí, vai começar, hein? Um bom dia aí, velho. Salve, Jonas! Ô, dropa a P250 pro pai? Alô. Dropa. Ah, já começou, velho. Já dropou o Jonas. Ô, eu pedi, eu achei que ele não ia dar. Pega aí, pega aí, Naki, ó. Pega aí, pega aí, ó. Certeza? Certeza. A Glock tá tão gostosa, eu esqueci, eu pedi, mas eu lembrei que a Glock tá boa demais, aí, eu fiquei com dó do Jonas, velho, que dropou, achei que ele não ia dropar, não. Valeu, viu, Jonas? A gente vai falar no Zécio ou...? Ah, eu falo nos dois, velho. É, vamos falando nos dois. Você tem microfone, Jonas? Ô, Jonas, dropa essa smokezinha aqui no peito do seu pai, vou fazer uma tatinha pra nós. Não tem, não tem cabecinha, viu? Não tem cabecinha, ele não tem nick. Vou fazer duas smokes aqui, ó. Não tem nick. Ó, uma smoke aqui e uma smoke aqui. E eu vou plantar. Flash, flash. Calma, calma. Um, ligação, ligação, ligação. Ó, plantei. Plantei. Tem cabecinha. Deu bom, plantei, plantei. Tá. Eu tô usando isso. Hum, e os cara atira, viu? Os cara tá atirando forte. Ô, Carba. Que isso, Carba? Ô, Carba, que qualidade, hein? Cara, ele tá fazendo enlabs? Ô, vamos caminho das índias de novo. De novo, eles não vão esperar, tá ligado? Eu, eu te dropo uma smoke. Eu te dropo uma... Ô, vamos, vamos quatro palácios. Tem a roda do chá também, viu, Gal? Se quiser. Mas vamos caminho das índias primeiro. Vamos caminho das índias. Vamos caminho das índias. Ó. Drop smokezinho ali. Ó. Drop smoke... A gente dropa smoke no NAC e depois os quatro palácios, velho. Aqui, ó. Manda aqui, ó. Manda smoke aqui, ó. Ah, eu mandei errado. Tem três ou só duas smokes? Aí. Aí, beleza. Três é melhor ainda, ó. Ô, Jonas, vai com o NAC aí. Ô, ô, ô. Peraí. Ai, ai. Ó, eu dropei mais uma smoke aqui, ó. Flechei. Tá aqui, em algum lugar, aí. Não precisa, não precisa. Flechei mais uma. Ai, a cabecinha. Plantou. Flechei mais uma. Plantou, plantou. Beleza. Vamos aí, vai. Esmoquei mais uma na frente pra te ajudar, Lininha. E tenho mais um smoke se precisar. Boa. Eles não nem acharam a C4. Calma, rapaziada. Comeu, Gal. Pulando. Fiz a minha. Fiz a minha. Tem dois aí. É, nós? O nosso sanduíche, ela me deu nem tempo. Tem esmoqueado. Mata, mata, Linmas. E aí? E aí? E aí, a dupla? Mal, mal. Porra, vocês... Ganhamos. Opa, ganhamos. Ganhamos, porra. Ganhamos, porra. Porra. Mano, foi boa essas duas smokes no afterprint também. Que beleza, hein? Que beleza. Isso é CS2, Gal. Tamo aí, tamo aí. Falei. Tem que confiar. colorgar, velho. Rush B, Rush B, Rush B. Bora, bora. Rush B, Rush B, Rush B. Liminha, eu esmoku e flash duas. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Sem botas de chá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Botas de nítimo. Vou flashar. Vinha por cima. Bangaram. Faguei mais uma por cima. Tá aqui. Notá de, c были. Mercado 1. Estou fora, jogando. Estou fora, jogando. Estou fora. Nossa, acho que vem. Um L. Estou olhando com o Limas. Mercado. Nossa, pior que está gostosinho jogar full HD mesmo. Tá, está legal. Pezinho aqui, Jonas. Tem Mercado. Ai, vamos ficar parado. Renovei vocês aí. Ué, ué. Foi ruim? Não. Cadê Mercado? Não tem nada. Rosaram, né? Esquerda. Putz. Ah, morri, velho. Não, 14. Que beleza, hein Jonas. Bora. Rush B, Rush B. Rush B, Rush B, Rush B. Dá essa MAC 10 aí, Jonas. Dá essa MAC 10. Dropa aqui, dropa aqui. Isso. Vamos, vamos. Vamos embora, hein. Sem beitar, hein. Ah, o Liminha já foi para o meio. O que é isso, Liminha? É brincadeira, Liminha. Por isso que... Pô, é brincadeira, hein, Liminha. Ai, é brincadeira. Merecido. Engolido aqui. Quer dizer... No bombe, no bombe. E aí, vamos plantar? Vamos plantar? Vamos plantar? Tá aí, Naki. Tá. O Naki. Guarda aí pra vida. Não sei que era eu. Tá com você agora. Tá eu pulando. Eu tô pulando. Eu tô pulando. Tô planta aqui é ruim. Eu tô olhando ele. Tá. Tem mercado. Ué. 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 Jogar com o Naki é jogar contra seis, Gal. Cara. Ué. Eu juro, ele me matou várias vezes ontem. Ué. Você achou que eu tava com muita vida, né? Ele fala que é um teste pro... Ele fala que é um teste pro IBR. Terroristas ganham. Nossa, o mouse lascou, velho. O mouse do cara quebrou lá, ó. Nossa. Nossa. Então, rushar, rushar. Antes que o mouse volte. Antes que o mouse volte. Antes que o mouse volte. Bora, bora, bora. Vai, bateu na cabeça. Cegou todo mundo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Lado, bora. Lado, bora, bora, bora. Dois, dois. 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 C4. Ué. Volta, volta, volta. Outro bomb. Deixe eu aqui. Deixa eu aqui. Deixa eu aqui. Beleza. Volta, volta, volta. Volta a B correndo. Ô, Naka, você consegue passar pra B? Isso, isso, isso. Eu fiquei aqui. Eu fiquei aqui em cavalo de Troia, ó. Vou aqui ainda pra passar aqui. Percado já. Pô, não tem ninguém, né? Caralho, que balé, hein? Que balé. É o balé. É, é, é. Não é, não é, não é, não é. Não? Ué, ué. Ué. Ele tá defusando lá. Ué. Ué. O cara sumiu, Limea. Ué. Ai, caralho. Perdemos a kill, velho. Por enquanto... Ô, que pause longo, hein? Eu acho que é só um de dois minutos. Depois... Ô, Jonas. Ô, Jonas. Oi. O cara fala, mas não fala, né? Pergunta se ele gosta aí do... Ele tem microfone, né? ...do Lancelotti aí, né? Aqui, ó lá. Tá com a foto já do novo técnico da seleção aí. O Gal não tá me ouvindo, não. Tá... Tá ouvindo? Agora sim. Não tô, não tô. Alguém tá ouvindo, Jonas? Sim, não. Não, não. Ele tinha falado o Nacre e tinha falado que tava ouvindo. Não. Não, não. Não, não. Não, eu não tinha falado que tava ouvindo, não, mano. Não tá ouvindo. Eu tava respondendo o Limas. Ué, será que tá quebrado lá, velho? Fala algo, Jonas. Talvez ele fale espanhol. Jonas, habla algo. Me escuta, Jonas. Você tá aí? É, não dá pra ouvir, não. Tá querendo o Lancelotti na seleção, Jonas? Ou é torcedor do... Europeu? Do Real Madrid mesmo. Ah. Então vai ser ruim se ele vier pra seleção, né? Pode ir pra seleção. Saindo só do Real Madrid, que é o Barcelona. Aí. Que bueno, bueno. Aí. Olha. Cara, tô cego, né, ó? Jonas. Conoce o Bini Jr.? É, o Jonas, ele é um homem de poucas palavras. Ó, vou flechar a patulha minha. Fica na boquinha da caverna. Flechei. Ai. Tô fazendo palácio chato aqui. Flecha nóis. Ah, eu tô aquecendo, rapaziada. Tamo junto, hein? É aí que eu já vejo quem que deu aí. Tamo junto. Hum, esse tick rate aqui tá diferenciado. Ah, já flecha, Liminha? Ah, já flecha? Você prefere ir nas costas ou na cara, Liminha? O Liminha sempre pede na cara. Eu já tô ligado. É, depende do momento, Liminha. É, depende da posição, mas normalmente você prena... Vai que ele não usa chifre, hein? Tá bom, b... Beleza, que beleza, que beleza. Que drama, hein, que tá rolando lá o Feliposo. É, então, velho. O mouse não tá funcionando só no CS, é isso? Só no CS2. Caralho. Não, a bomba tá aí com o seu limão. O meio, né? Se o mouse tá quebrado, como que ele tá digitando? É, tem essa também. Meu Deus. Vamos mostrar tudo, Liminha. Tinha janela na esquerda. Tinha alguma coisa errada aqui, não? Não tô vendo o B. Ninguém, hein. Vou deixar uma patua aí, Carvan, na B. Valeu. Vai, pega essa B. Vai, pega essa B. Vai até o fim. Vai, pega essa B. Cara, essa daí, vocês acharam que... Vai, pega essa B aí, Carvan. Ah, vai o seu. Eu não confio mais no céu. Ué, não, pô. Ah, lembra que você me matou ontem? Manguei atrás de você. Tô cego. B parece clear, hein. Opa. Eu escutei um caverna. Um caverna. O caverna é certeza. Agora se ele vai... É, ele foi A. Ele vai ficar correndo. É o do caverna. É, então. Ele voltou pra A. Porque base TR ele não veio, não. Caralho, agora o cara tem um problema no mouse. Ele digita no chat GPT, olha lá. Ele vai ficar correndo. Deixa eu ver. É, jogo. Interface, equipe. Mouse e teclado. É. é a arma é o granada de luz che se massa se molotov se alternar granada oi 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 agora ele puxa diferente velho agora não era assim se eu to com uma molotov flash smoke olá ele não puxa o 4 velho caralho agora tem esse daqui agora tem esse daqui uma explosiva um total 4 só que agora eu não consigo jogar decoy velho eu vou botar decoy nos 5 ele não precisa se preocupar não tá que beleza em 54 nossa começou burro peraí peraí é assim fica bem didático o que é né nossa velho agora está c2 Eu vou continuar para você não esquecer o pit da C4 ai Eu estou fazendo certinho hoje Pode fazer? Ué Dá C4, dá C4 Cadê? Fiz as 3 Disparar, usar, granada esposa Planta você então, planta você, você está com o C4 Não, 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 não sabia que era eu Dropei, dropei Flash, planta, planta Nossa, tem um na base, tem um na base Explosivo e armadilha Ué, 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 tem gente morrendo a faca ai Pera ai Planta a carma, planta a carma Nossa, pera ai, agora todo drama, todo drama Mas se afundou demais, eu fiquei pedindo a segurança Ué, teclas de arma Ué Ué, onde? Explosivos e armadilhas Aqui Eu estava ainda fazendo as smokes Eu estava fazendo as smokes Então, distração Cara, vai, vai o 6, né? Vai o 6, tem alguma coisa no 6? Porque precisa ter a deco ai, velho Toma um 6 aqui Bom, Nack, smoke a fake aqui A gente planta a B, tá ligado? Faz a smoke fake Quer o fake vinho, quer o fake vinho, tá? Pô, mal minha eu estava away, mas já volto Tá, deixa a smoke aqui a carma e lima Vai fazer, vai fazer Tá, eu entro, eu entro para dar o fake Eu entro para dar o fake Eu me sacrifico Eu me sacrifico Eu me sacrifico Eu vou tirar o fake vinho Eu vou tirar o fake vinho Os caras ficam no bomb ai, tentando operar Eu me sento no bomb ai, tentando operar Eu me sento no bomb ai, tentando operar Espera o gal, espera o gal Não entra não, não entra não Eu não entro Pera ai, pera ai, para tu Mercado gal? É Calma, calma, eu barotei, eu barotei Espera a carma Hum, ta dentro do mercado, zoado Boa Beleza Pera ai que agora Cara Cara, tinha que Esse negócio de granada velho Não deveria ser assim velho Joguei a dúvida O cara vai pungar perfeito Nossa, bateu nele a granada Tá a janela Não saiu, não saiu Deixa eu pensar velho Não, que mete tudo no 4 Não, sai o porta Não, sai o porta Então sai porta, ta porta, já deu a volta Beleza Beleza Sim Quero Peguei Boa andar Ué Gente Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Calma, relaxa, relaxa Ah, não deu tempo Não tem, não tem smoke suficiente Já não tem Falta, traz a sua gal Slow down Van Hum, vou fazer a smoke do Faz a da van, faz a da van Fiz do, do janela Janela no mercado Já tinha essa? Hum Caramba Tem que tomar cuidado 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 Boa Caramba Boa Caramba CC4 Eu acho que eu vou matar o mercado daqui a pouco Pera ai Beleza Caramba Beleza Plantando Aonde? 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 Ué, só tem um vivo Agora o porco do Caramba 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 Eu corri com ele e eu vi o cara que eu matei no mercado Pô, antes Quando você apertava o 4 Vinha a HE direto Não vinha isso, velho? Eu tô bugando com isso aqui Não, mas ele alternava Sendo que você puxava Começava a alternar granada A primeira que vinha era a HE, velho Como é que faz isso? Porque eles mudaram isso no CS2, tá ligado? É que eu já uso tudo em cada coisa Por exemplo, flash no mouse 3 Não, eu também uso Mas é que o meu 4 já era a HE Mas se eu precisasse de outra coisa, entendeu? Entendi O meu tá indo pra HE o 4 Mas puxa, por exemplo Você tem uma flash e uma smoke? Sim Põe na flash Põe na flash Põe na flash E depois aperta o 4 O que que vem? Ah, vai pra smoke É, então Você ia pra ele? Ih, eu não sei se o gol vai, não vai? É que eu não usava essa bind aí Eu aperto o 4 e vem a HE, Gal Ô Jonas, empresta o seu smoke aqui Vamos fazer a rota do chá Se você aperta o 4 e vem a HE mesmo? Entendo outra coisa? Vai, vai, Limas Vamos, vamos, vamos Bora, 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 bora Vai, Limas Planta A roda perfeita A roda perfeita A roda perfeita A roda perfeita Boa, boa O gal se vira O gal se vira Hum, tá na sua mão, Liminha Caraca Caraca Mano, esse ful HD tá dando uma engasgada, esse pá, velho. Engasgou legal. Pô, tô bugado com o HI, velho. Não gosto quando eu de ficar jogando pensando em outra coisa, velho. Caralho, velho. Ai, filho. Eu fico pensando em comida. É, fora isso. Vou mutar vocês no jogo, hein. Beleza. É que eu tinha feito isso, mas às vezes não falava muito. É, então, né. Vamos jogando em primeiro, hein. Ó, não tô te ouvindo, né. Eu acho que tem que ir de novo essa daí, velho. Minha já tá com a bomba, Nack. Tá, vamos de novo, então. Eu vou falar um teste porque meu CS não tá saindo som, então. Tá, beleza. Beleza. Empresta o smoke aí, Jonas. Puta, como ele vai me emprestar? Eu te empresto a minha. Bora. Primeiro, né. Ixi, foi pro Jonas. Manda, manda mais uma. Manda mais uma fazer a terceira. Boa, agora pronto. Vai, Limas. Vai, Limas. Tá, mandou cego. Fiz a longa, fiz a longa. Faz a sua curta. Flecha, flecha, fateada. Fiz a flecha. Fiz a flecha. Fiz a flecha pra mim plantar. Tá, bom plantado. Hum. Hum. Ué. Mas é bom, abriu o round, ó. 3x2. Beleza. Costas, 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 costas. Tipo, mais expandir mais, né. Caramba. Tá. Vou tentar fazer mais um lugar. Ai, tapete. Tapete. Olha. Tá bonito esse sticker de spirit aí, hein. Que beleza. Que beleza, Jonas. Muito bem. Muito bem, cara. Não, a cara não tá pegando, mas daqui a pouco pega, velho. Daqui a pouco pega. Tô pensando... Agora vocês tão ouvindo aí? Que é com aquela curta, eu só consigo plantar default direito. Default, hein. Eu tô... Pior que eu tava tentando fazer a longa ali, mas tá meio vazaro. Tem que pegar o outro pixel. Essas aí tem que pegar... De novo? De novo? De novo. Faz a primeira, Gal. Faz a primeira. Tá, onde é que é? Onde é que é? Tem umas janelas. Tem umas janelas aí, ó. Opa, ruxando, ruxando, ruxando. Rato, rato. Tomou muito dano. Eu tô olhando TV. Tem dois alpes aqui. Mano, vamos voltar pra lá. Vamos voltar pra lá. A gente tem três smokes. A gente faz o caminho das índias lá. Ó, deixei a C4 aí. Quem é ruim plantar? Pede pro Jonas a smoke dele, Gal. Que eu não tô conseguindo pedir. Moço. Ô, Jonas, você dá drop smoke pro NAC? Bora. Eu faço uma flash, Gal. Peguei avançando palácio. Tá faltando no smoke. Paredão. 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 Só plantar, Carva. Só plantar, Carva. É só plantar. Planta lá, Carva. Planta. Vai reta. Vinha reta. Bolts. 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 Bolts e jungle. Ué. Ué. Olha como ele vai. Olha como ele vai. Planta fechado, cara. Planta da smoke, Carva. Aí. Aí. Ah, Carva. Eu acredito. Eu acredito. Um ligação e um base. Ligação último. Sem bala. Sem bala. Sem bala. Sem bala. Que beleza, porra. Caramba. Caramba. Que beleza, hein, Carva. Que beleza, hein, Carva. Esse cara vai sair de Adar. Aqui, eu só vou deixar nele, ó. Vai. Vai. Vou flechar pra Tulimus. Vamos na Tora. Vamos na Tora. Em cima, Aliminha. Beleza. Eu vou ficar costa. Eu vou ficar costa aqui, ó. Nossa, o normal acertei. Costa, costa, tapete. Costa, tapete. Costa, Nil. Relaxa. Caramba. Eu acho que vai ter o Mercado também. Mercado é meu. Mercado é meu. L, né? Matei do L. Boa. Boa. Ué, fã? Que beleza. É, que mercado falaram aí. Caramba. Fiquei no mercado. Cutscene, cutscene. Cutscene. Bora. Um bom primeiro tempo, hein. Quem tá onde? Onde você vai? Eu vou na cabecinha, palaço. Eu faço L. Cabecinha, palaço? Que posição é essa? É. Olhando o palaço da cabecinha, é isso? Bem específico. Dois mudou. Bem específica a posição. Peguei o meio. Boa. Caralho, peguei. Dois ratos. Três ratos. Três ratos. Três ratos. Bora, bora matar esses caras de mim. Ah. B. 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 F Jonas. Mais B. Mais B. Pegou o nosso drone. Tô chegando. Um rodi. Plantando. Plantando. Beleza. Joguei muito. Joguei muito. Ué, onde que eu tô, então? Faltam um A e um B, né? O NAC tá... Sei lá, também. Vamos todo mundo pra cima, velho. Esquina zerada. Peguei. Ué. Nada caverna. Rapa pra gente. Peguei. Peguei um base. Deve ser A. Caramba, que amassa, hein? Agora nada. Sai. Ué. Valeu, linha. É um amigo. Acho que eu escutei palácio pulando. É? Tá aqui, pô. Hum... Um de vida. Que beleza. Não, pô. Não, pô. Isso que dá, isso que dá, isso que dá pra frente, pô. Tô chegando, tô chegando. Cai, cai. Ai, caralho, velho. E eu quase tomei pra ser ousado ainda, velho. Acabou. Eu saí mole pra caverna. Eu saí pra caverna. Tem caverna. Tem caverna. Tem caverna. Ai, a WP? Que isso? Esquina da WP. É que eles estão com a menos, eles estão ganhando... Na verdade. Ah, o Gal já puniu aqui, viu? Tá dando P carroça, Gal. Então essa é pra você, Nack, ó. Puni ele. Ah, já morreu. Ué. É. Já foi punido, amoroso? C4 base. É, palácio, né? Tá chato, tá chato. Vambora, vambora. Não, essa distância é a distância do parceladinho, velho. Tô achando que é no próximo apdeixo, velho. O cara tomou o HS já... Vai demorar. Ah, acho que sai... Demora, né? Demora, velho. Só quando o jogo lançar. Tem caverna, small taverna. Temos que estamos... Temos que estamos... Temos que estamos... Temos que... Temos que... Reflete aí, Gal. Fala rápido. Quero. Na boca ou atrás? Na boca ou atrás? Ah, é. Na frente. Corre na boca. Vira. Flete o olho. Ué. Ué. Tem quatro minhas. Tem quatro minhas. Tem bombear. Tem bombear. Pode ter passado de CT, Jair. Eita. Plantando, plantando. Não. Não, não. É nossa. Escutei o clique. Pode ter comido CT. Tá. Vai estar aqui, então. O Liminha fez a leitura já desse cara, né? É. Ah! E sabia. E morreu sabendo. E morreu sabendo. Não deu tempo de ele estar ali. Morreu sabendo. Não deu tempo de ele estar ali, Liminha. Foi calma errada. Base, base. Tá estudando base. Tá estudando base, cara. Tô falando, né? Que ele comeu CT. Ah, deu tempo que eu morri. Hum, deu tempo. Deu tempo. Ela é smokezinha boa. É, smokezinha dele. Flash na cara do Carva, Jonas. Pra ajudar. Na cara do Carva, Jonas. Ele tá pedindo uma flash. Jogo branco na minha cara. Flash, pai. Pô, não, literalmente. Porra, porra, porra. Que tijudo. Que que é isso, hein, Jonas? Cara, porra. Dropa? Quem que tem mais? Dropa, Gal. Dropa em quatro? Esse jogo tá bonito. Tá bonito. Fazer a ganha desse fogo, Gal. Tudo ruim. Peace. Ai, já tá a cabecinha. Bangar ele pra comer noz. E um ninja? Cabecinha. Liga, liga, liga. E um banco. Nossa, John de Zera. John de Zera. Um liga. Um Tetris. John de Zera morto. Bom e um Tetris. Saiu também, Tetris. Que beleza. X1, X1, X1 no Tetris. Valeu, Jonas. Temer, temer, temer. Caramba, minha mão tá... Tá gelada? Tá gelada. Que que você vai fazer? Que que você vai esquentar? Ah, na coxa? Você tá com o saquinho chinês aí hoje ou... Mio já. Bate no aparelho. Tem caverna de alta. Cuidado, Lima. É, scout, scout. Scout caverna, vou pegar. Nossa. Scout caverna recuou. Tá pegando. Tem palácio, palácio, tá? Pegou. Peguei o do palácio C4 aqui comigo no palácio. Beleza. GG, GG, GG. GG, GG. Tranquilo, tranquilo, né? Pra aquecer. Tranquilinha, tranquilinha. Pode Jonas, viu? O Jonas jogava bem, velho. O Jonas jogou muito. Pode Jonas, hein, velho. Quanto será que eles vão lançar mais mapinha? 81% de HS, velho. Caralho. Eu acho que em breve, hein? O NAC falou que a NUC era hoje. Não, foi você que falou ontem saída. Acho que era o NAC essa daí, cara. Eu fiquei muito ao efeito. Valeu, João Dizeira. Jogaço, velho.